Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson e nós vamos fazer o nosso Yocotem hoje. Hoje nós vamos soltar o primeiro vídeo. Dentro daquela proposta que nós havíamos feito de compartilhar conhecimento com vocês, hoje eu estou aqui em Maringá, fiz uma viagem para um cliente de consultoria e não é por isso que eu não deixei de gravar um vídeo para vocês. Então eu sei que a iluminação está um pouco ruim, né? Porque eu não estou no meu estúdio, eu estou no hotel, mas o principal é a gente ter o trabalho entregue. Tá bom? Primeiramente eu queria agradecer a você que se inscreveu na minha lista, que demonstrou interesse pelos nossos conteúdos. Então nós vamos compartilhar vários conteúdos legais sobre criatividade, sobre inovação, sobre solução de problemas complexos, sobre como o Lean pode nos ajudar, o que podemos fazer, algo de prático, rápido e efetivo. Então o nome do nosso trabalho vai ser Yocotem, que é uma palavra de origem japonesa que quer dizer compartilhar as melhores práticas dentro de uma organização. Mas não é um benchmark, é diferente disso. Quando a gente faz um benchmark, nós vamos em outras empresas e os nossos chefes nos enviam para fazer alguma coisa ou nós enviamos as pessoas para fazer algo. Mas não, o verdadeiro Yocotem é aquele compartilhamento que nós fazemos de graça para várias pessoas, para várias áreas dentro de uma empresa. Então você pode fazer um Kaizen em uma determinada área, por exemplo, e replicar esse conhecimento para um outro departamento. Você está fazendo Yocotem. Você pode aprender alguma coisa em um setor e replicar para um outro setor. Ou você fez uma coisa legal no primeiro turno e você replica para o segundo turno. Se você trabalha na planta de São Paulo, você pode replicar o mesmo trabalho para a planta de Curitiba, por exemplo. Isso é Yocotem, é nada mais, nada menos do que replicar o sucesso entre pessoas e entre organizações. Tá bom? E esse é o meu objetivo com você. Eu venho estudando já o LIM há muitos anos, trabalhando há muitos anos com isso e eu percebi que nós fazemos a diferença quando a gente começa a praticar o Yocotem com os nossos amigos, com as nossas queridas pessoas, com os nossos alunos e com os nossos colegas de trabalho. E aí eu pensei, por que não compartilhar isso na rede? Então, mais uma vez, fica aqui meu muito obrigado. E a gente vai seguir com o nosso trabalho. A nossa ideia é, pelo menos uma vez por semana, a gente colocar alguns conteúdos para vocês, fazendo o Yocotem. E o que é mais importante, gente, é conteúdo prático que pode ser aplicado hoje na sua empresa. Sem frufru, sem frescura. Não é isso que a gente quer, tá? Eu estou aqui para te ajudar a resolver as coisas, para te dar acesso a algumas ferramentas, te dar acesso à filosofia, porque muitas vezes é muito caro, falta tempo, a gente não tem disponibilidade. Então, eu estou aqui para te ajudar nisso aí. Então, hoje, começando o nosso trabalho, fazendo o nosso primeiro dia de Yocotem, eu quero conversar um pouco com você sobre os seus números. Ou seja, como nós enxergamos os nossos números. E eu tenho feito muitos trabalhos de consultoria em diversas empresas, e muitos trabalhos com alunos também, nos nossos cursos de Lean Six Sigma. E eu percebo, assim, que existe uma grande dificuldade em começar a enxergar os números da forma correta. Na grande maioria das vezes, nós não conseguimos fazer isso. E parece ser uma coisa tão elementar, tão simples, mas a gente não consegue fazer. Quando nós falamos em desdobramento da estratégia, existe um número que mostra, pesquisas que mostram, que apenas um universo entre 10% e 40% das empresas conseguem gerar a sua estratégia ao longo do tempo. Ou seja, conseguem realizar a estratégia. Então, essas empresas, elas dedicam tempo, energia, esforços, disposição para construir um planejamento estratégico, construir um mapa estratégico. E um universo muito pequeno, entre 10% e 40%, chega no final do ano, olha para trás e percebe que realizou a estratégia. Mais da metade não consegue. E isso é muito frustrante, porque a gente coloca energia, coloca tempo, coloca recursos, coloca várias coisas ali e não entende o porquê que a gente não consegue materializar, porquê que a gente não consegue entregar um plano de ação quando a gente chega lá no final do ano. Grande parte desse problema vem porque nós não conseguimos enxergar os nossos processos devidamente. A gente não consegue enxergar muito bem os nossos números. Então, antes de começar qualquer coisa, antes de começar qualquer iniciativa de melhoria contínua, antes de começar a resolução de qualquer problema, nós temos que ter certeza que nós conseguimos enxergar o número da forma correta. Ou seja, a gente sabe o que está acontecendo e conseguimos ter uma boa visualização dos números. Tá bom? Veja, por exemplo, nesse exemplo em que nós temos aqui. Nós temos aqui uma operação. Veja aqui no nosso exemplo. Então, nós temos um quadro que nos mostra aqui diversos números. E a maioria das empresas se comporta assim, não é? Você publica dashboards, você publica quadros, e você tem um monte de números aqui, e verde, e amarelo, e vermelho, e acaba ficando poluído demais. Você não consegue enxergar a informação vindo ao longo do tempo. Gente, toda vez que você olha uma planilha como essa, que você olha um gráfico, você tem que tentar entender qual é a tendência dos indicadores ao longo do tempo. E por aqui a gente não consegue perceber essa tendência, né? A gente não consegue olhar o que está acontecendo. Você tem alguns números que vêm aqui evoluindo ao longo do tempo, mas você não sabe dizer se vai aumentar, se vai diminuir, se vai piorar. Você não consegue dizer onde você está melhorando. Então, você tem uma série de dados, mas que não se refletem em informações praticáveis, informações concisas para aquilo que você precisa trabalhar. É uma informação ruim, não é? Tem um outro exemplo aqui, que são os dashboards. Agora está na moda, né? Todo mundo está fazendo dashboard. E eu acho legal o dashboard também. Tem informação em dashboard, tem várias coisas, mas, veja, quando a gente tem um dashboard como esse, você tem ali baixo desempenho, menor do que 20%, em alerta ou bom desempenho, 90%. Mais uma vez, você não consegue entender a tendência das coisas. Você não consegue saber se ao longo do tempo você vem melhorando, se você vem piorando. Você não consegue responder algumas perguntas básicas do tipo onde nós estamos melhorando ou o que devemos fazer para melhorar. Ou seja, você só tem a fotografia do agora, desse momento de agora. Você não sabe dizer se os esforços que você fez surgiram e deram algum resultado ou não. Por isso aqui a gente não consegue saber. Então, os dashboards, eles são muito importantes, mas nós temos que tomar cuidado porque eles só trazem a fotografia do momento. E conforme for o seu processo, você tem que olhar coisas todos os dias. Você tem que olhar ontem, olhar o passado. Ou aqui, quando a empresa publica lá um painel bonito e coloca uma televisão para os funcionários, ela diz lá que o nosso objetivo é 75% e o atual aqui, eu usei um exemplo em outubro, em 68%. A gente não consegue dizer, então, se estamos muito longe ou muito perto da nossa meta. A gente não consegue olhar para trás também e ter uma rastreadibilidade porque, olha, talvez o seu chefe ache que 68% é pouco porque o seu objetivo é 75%, mas possivelmente você saiu de 30% e veio subindo isso aí ao longo do tempo. Então, é um resultado bom, não é? E se você tiver mais um ou dois meses para trabalhar, você vai chegar no 75%. Então, eu não sei aqui o quão longe eu estou da minha meta, por exemplo. Então, são leituras erradas que a gente tem dos nossos processos. E todas as vezes em que fazemos uma leitura de um número, de um gráfico, de uma tabela, de um indicador, de um painel, nós temos que responder três perguntas-chave. Essa é a minha primeira dica para você hoje, tá bom? Todas as vezes que você olhar números como esse que nós vimos, você tem que responder três perguntas. Primeira pergunta. Estamos atingindo o nosso objetivo, sim ou não? Aqui nós temos esse objetivo de 75%, que pode ser em dezembro, mas vamos dizer que em outubro eu tenho que chegar em 70%, uma meta escalonada, por exemplo. Mas eu não consigo enxergar por aqui. Então, a primeira pergunta. Estamos atingindo o nosso objetivo, sim ou não? Segunda pergunta. Estamos melhorando, sim ou não? Ou seja, os nossos esforços estão dando resultado, sim ou não? E o terceiro. Como podemos melhorar? Podemos fazer algo para melhorar? Onde podemos melhorar? Então, veja, com esses gráficos que nós vimos até agora, nesse formato, nós não conseguimos responder essas três perguntas. E se não conseguimos ter uma visão clara, não conseguimos ter a resposta dessas três perguntas, nós não conseguimos melhorar o nosso processo, simples assim. Então, nossa ideia hoje é trabalhar uma planilha simples, rápida, eficiente, que vai te ajudar a enxergar o seu processo para que você possa responder essas três perguntas. Veja esse outro gráfico aqui, por exemplo. A média de satisfação dos clientes aumentou de 87,2% para 89%. Então, imagina que você veio seguindo o seu indicador ao longo do tempo, você veio olhando aqui como as coisas estão acontecendo, e aí você vende esse resultado para a empresa. Fala assim, nossa, a gente aumentou de 87,2% para 89%. Mas será? Será que esse número diz alguma coisa? Nós podemos sair aqui de 87,20% em janeiro e chegar em 88,7% em dezembro? Ou seja, não aumentamos quase nada. Sempre que nós olhamos um número, nós temos que entender o contexto dele como um todo. O número não mente, mas se você se atentar ao contexto dele, veja, aqui eu estou dizendo que é 89, mas 89 em novembro? E talvez o que me interessa seja o fechamento do ano, né? Normalmente, pesquisa de satisfação é assim, você vai olhar em dezembro para ver qual foi o resultado, e aí você faz a projeção. Agora, será que é um número bom ou ruim? Veja, se nós traçarmos a média aqui, nós temos, ao longo do ano, temos 86,8%. Então, como é que podemos falar que a média de satisfação aumentou de 87,2% para 89%, sendo que a média do ano inteiro ficou em 86,8%. Nós temos aqui 87,20% em janeiro. Então, nesse caso, ou a gente fala que a média de satisfação de clientes em janeiro saiu de 87,2% para 88,70% em dezembro, ou nós começamos a tomar medidas erradas. Então, a gente tem que tomar cuidado para evitar conclusões erradas sobre o nosso processo. Esse é o ponto, né? Veja aqui, uma outra forma de falar do mesmo gráfico, né? Quando precisamos evitar más conclusões ou equívocos que irão nos levar a ações erradas. A gente vai lá e vende. Olha, a média de satisfação aumentou de 87,2% para 89%. Cara, top, baita resultado. Olha o tamanho do gráfico aqui. Subiu de 87% para 89%. Mas, se nós alterarmos simplesmente a escala do gráfico, veja, o resultado já não é tão expressivo. Mas como é que eu saio de um resultado grande para um resultado pequeno agora? O que está acontecendo? Então, se nós operarmos desse lado esquerdo com esse tipo de gráfico, nós vamos vender o trabalho que teve resultado, que teve muitas coisas. Mas, do lado direito, não adiantou quase nada. E o seu chefe pode te questionar por isso, dizer, cara, o que você fez até agora? O seu resultado foi muito pequeno. Você acabou não aumentando quase nada dentro daquilo que você tinha para fazer. Então, nós temos que tomar cuidado com essas más conclusões sobre aquilo que nós estamos vendendo na gestão do nosso processo. Muito bem. Continuando aqui, veja, imagine que você trabalha com vendas diárias na sua empresa. Aqui eu trouxe um gráfico, um exemplo que eu montei, que vem do dia 1º de outubro até o dia 17 de outubro. E você acompanha todos os dias a evolução dos números na sua empresa. Tá bom? Você tem um objetivo que é vender 3 mil reais por dia. E aí você monitora tudo isso com essa equipe de vendedores, por exemplo. E aí o que acontece? No primeiro dia, você vai lá e o seu resultado está muito ruim. Você chama a equipe de vendedores e fala Pessoal, isso aqui está muito ruim, a gente tem que vender, vender, vender. E coloca uma pressão neles. E cobra eles o resultado, meta. Olha, se você não vender, você vai ser mandado embora. E aí, logo alguns dias depois, Ah, agora sim. Agora estamos todos felizes. Fazemos a reunião de gerenciamento diário e o gerente vai lá e... Parabéns, pessoal. Vocês estão vendendo super bem, continuem assim. E aí seguimos por mais um ou dois dias. De repente, dias depois... Gente, e agora? Cadê o resultado? O que está acontecendo? E aí o seu gerente começa a te cobrar. Fala, olha, você estava indo super bem alguns dias atrás. Como que vocês voltaram naquele patamar lá no começo do mês? E aí, a gente começa a ficar com vergonha de mostrar um resultado que não é sustentado. Uma coisa que nós não podemos vender. E isso é um problema muito grave, porque a gente começa a colocar tempo, energia, recursos para investigar o número. E aí nós passamos mais tempo procurando justificativas do porquê nós não vendemos tão bem essa semana, nesses dias aqui. E eu tenho certeza que isso acontece com você na sua empresa, no seu trabalho. Todas as vezes em que a gente tem um acompanhamento diário, por exemplo, que estamos longe do objetivo, como aqui, a gente é questionado. O que aconteceu? Por que não vendeu? Como é que está o mercado? O que está acontecendo? Quantas visitas vocês fizeram essa semana? Quais os produtos que não venderam? E aí a gente entra numa paranoia para justificar aquele mau resultado daquele dia. E aí nós colocamos pressão nas nossas equipes. Seguimos o trabalho e aí, alguns dias depois, agora sim, agora retomamos o caminho do crescimento. Mais alguns dias depois de novo e perdemos a mão aqui. Ah, eu não quero mais vender, não quero mais fazer isso. Vou mandar todo mundo embora, vou trocar toda a minha equipe, vou fazer uma nova estratégia comercial do zero. Fazemos estratégia comercial do zero, trazemos vendedores novos. E aí, lindo, trazemos o resultado. Mas e aí, passa dia, passa outro e a gente não consegue sustentar. Eu tenho certeza que isso acontece com você. Porque isso acontece em 90% das empresas. A gente perde mais tempo justificando uma meta que não é cumprida ou até mesmo tentando entender o que acontece aqui nesses dias que nós fomos tão bem do que ter uma resposta concisa sobre o nosso processo. E isso acontece porque nós estamos enxergando e fazendo a leitura desse tipo de número de forma equivocada. Aqui a gente não consegue explicar por que nós fomos mal, por que nós fomos bem e não conseguimos responder aquelas três perguntinhas. Lembra? Estamos atingindo o nosso objetivo, sim ou não? Estamos melhorando, sim ou não? e onde podemos melhorar. A gente não consegue fazer isso. Muito bem. E aí, o nosso recado aqui é não gastar energia com esse tipo de ruídos. Ou seja, vamos manter as coisas no pé que estão. Vamos trabalhar focados em entender o real problema. Não vamos gastar energia tentando desvendar mistérios e que não podemos desvendar. A gente não sabe explicar. Qualquer coisa diferente disso que a gente faça é o bom e velho enrolation e não queremos mais trabalhar assim. Bom, este gráfico aqui é um gráfico que nós iremos usar a partir de agora. Tá bom? Ele é chamado de gráfico de comportamento de processo e eu vou te ensinar a usar ele agora. Este mesmo gráfico tem uma planilha de Excel que eu deixei para você, para você usar. Onde qual é o nosso objetivo? Queremos detectar os sinais. Queremos saber o que está acontecendo na nossa operação. Então, como é a composição desse tipo de gráfico aqui? Ele tem aqui um limite superior de processo. Ele tem uma barra com um limite inferior de processo. Ele vai te dar um cálculo médio daquilo que está acontecendo. E ele tem alguns sinais ou algumas regras que nós vamos aprender agora. Então, como que funciona esse gráfico? Nesse exemplo aqui, por exemplo, nós estamos fazendo um acompanhamento diário de um volume de vendas que tem uma escala aqui desse lado. Tá bom? Que vai de R$500 até R$4.500. Então, todos os dias, você vai lá, pega o seu volume de vendas e traz aqui e plota nesse gráfico. E você pode fazer isso com qualquer informação que você precise. você pode trabalhar com informação numérica, você pode trabalhar com percentual de qualidade, você pode trabalhar com algum outro indicador que você queira acompanhar. Como que esses limites aqui são gerados? E aí aqui tem uma questão de estatística. Tá bom? Mas a gente não quer transformar isso aqui numa paranoia estatística. Não é isso. Eu até fiz um vídeo no LinkedIn esses dias sobre isso. Às vezes as pessoas, elas ficam com medo de trabalhar com cartas de controle, por exemplo, com CEP, controle estatístico de processo, porque realmente ele é muito complexo, é muita estatística, é muita paranoia pra gente usar no dia a dia. Então esse gráfico, ele veio pra simplificar, não é? Vocês vão ver depois lá na base de dados em Excel que ele tem um cálculo médio, e aí é média mesmo, não é? Que você calcula no Excel. E aí aqui eu tô olhando três desvios padrão, três sigmas, para cima da minha média, e estou olhando aqui três sigmas para baixo da minha média. Mas não se preocupe, eu já deixei essa fórmula pronta pra você lá no Excel, calculado. Tá bom? Você não precisa se preocupar com a paranoia estatística. O que você tem que entender é que é o seguinte, quanto maior essas faixas de variação, essa zona, esse intervalo entre o limite superior e o limite inferior, mais variável é o seu processo. Tá bom? O ideal é que ele vá se estreitando cada vez mais. À medida que o seu processo vai melhorando, que você vai tendo resultados mais uniformes, dia após dia, automaticamente, lá no seu Excel, esses limites de processo, eles vão se encurtando. Eles vão ficando ao redor da média e eles vão se achatando. Isso mostra que o seu processo está ficando mais controlado, melhor, não é? Então aqui é como se fosse uma tolerância com relação à média. Certo? E aí nós temos as três regrinhas de ouro aqui. Então você vai lá, você trabalha numa empresa, todo dia você pega o seu dado e plota, pega o seu dado e plota, pega o seu indicador e traz pra cá. E ele vai montando esse gráfico pra você. Tá bom? Todas as vezes em que você tem um dia em que o seu resultado estourou esse limite de processo aqui, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu de diferente. Então, por exemplo, eu uso esse gráfico aqui em um dos meus clientes, onde o processo dele tem muitos prejuízos durante o mês. Tá bom? Todos os dias tem prejuízo. E nós estamos fazendo um trabalho Lean com eles pra reduzir esses prejuízos. E ele me perguntou, Wilson, você me promete que eu vou ter zero prejuízo? E eu falei, não. A gente ainda não pode chegar em zero prejuízo no dia. Porque o seu processo ainda está muito frágil. Então o que eu posso te dizer é que existe um limite de processo aqui em que uma situação ideal ou uma situação alvo, por exemplo, vai ser aqui algo aqui mais ou menos 700 reais por dia. Mas eu nunca vou chegar a zero. Não desse jeito. Não como está o processo agora. A gente tem que melhorar ele muito pra depois prometer zero. Então só com isso você já alinha uma expectativa com o seu cliente e com o seu chefe. Então aqui, veja, nesse exemplo, no dia 12 de outubro aconteceu alguma coisa. porque nesse dia a gente foi muito bem. Imagina que esse gráfico são os prejuízos do dia, por exemplo. E aí a gente pode perguntar por que no dia 12 de outubro eu tive um prejuízo muito baixo na minha operação? O que aconteceu aqui? O que foi feito de diferente? O que mudou, por exemplo? Depois disso você tem a regra 2. A regra 2 diz o seguinte. Quando você tem aqui quatro pontos adjacentes muito próximo ao limite superior do seu processo ou aqui embaixo também quatro pontos adjacentes ao limite inferior é um sinal de que algo mudou no seu processo e está acontecendo todos os dias. Então nesse caso aqui é algo ruim, né? Porque eu quero baixar esse número. Quanto mais pra baixo é melhor. Então alguma coisa aconteceu aqui e aí você pode questionar olha, o que aconteceu no dia 13, 14, 15 e 16 de outubro? Por que que nesse dia o número explodiu quase rompeu o limite de processo e depois ele caiu de novo? Veja, o que estamos tentando fazer aqui, gente é entender o comportamento do processo. Antes de agir é a gente questionar o que que está acontecendo. Então a gente sai de uma condição que a gente fica se defendendo por que que a gente não atingiu a meta? Por que que as coisas deram errado? Ou atingimos muito a meta e a gente não consegue explicar por quê? Aqui eu estou eliminando o ruído estou me concentrando nos sinais que os processos nos dão. Tá bom? Estou analisando o sinal dele nessa aqui na segunda regra. E aí seguiu aqui a gente foi medindo e medindo o que me leva aqui para a terceira regra que diz o seguinte quando você tem oito pontos ou mais adjacentes próximos do mesmo lado da média ou desse lado aqui ou desse lado você tem a terceira regra que é o quê? que é um primeiro sinal de estabilidade no seu processo ou seja aqui nós estamos fazendo as mesmas coisas todos os dias bonitinho o processo tem um bom comportamento todos os dias ele tem o mesmo resultado ele vai se comportando muito bem então isso aqui pode ser um sinal de que as coisas estão melhorando de fato que aquela solução que nós colocamos lá atrás agora começou a dar resultado dentro do nosso processo e isso é muito importante porque a partir daqui a gente começa a ter a leitura correta daquilo que está acontecendo do que nós estamos fazendo tá bom? bom seguindo aqui regras então para detectar os sinais como nós falamos né qualquer ponto fora dos limites três ou mais pontos próximos dos limites do que do que da média oito pontos consecutivos do mesmo lado da linha da média então são os sinais então não se preocupe em ficar explicando o que está acontecendo no seu processo tá bom? preocupe-se em entender os sinais detectar esses três sinais que valem ouro para a gente muito bem como que a gente faz para gerar esse indicador aqui eu deixei para você também tá? lá no Excel que eu deixei para você tem todo esse passo a passo para criar o indicador certo? aqui eu coloquei um exemplo então imagine que você está coletando dados diários do primeiro de outubro até o dia vinte e nove de outubro e aí aqui imagine que são os seus volumes de vendas por exemplo né? o ideal é você começar com pelo menos oito observações tá? menos do que oito não dá certo o gráfico você não tem uma segurança estatística muito legal com vinte você já consegue enxergar alguma coisa então você pode ter um gráfico mês a mês por exemplo ou começar no dia primeiro vai até o dia dez enfim você consegue trabalhar numa série temporal de modo que fique mais adequado para você para o teu processo tá bom? então imagine que você começou a coletar dados do dia primeiro até o dia vinte de outubro e aí você foi colocando os valores aqui dia após dia como está aqui no nosso exemplo tá? primeiro ponto calcule a média desses vinte dias aqui então lá no Excel que eu deixei para você a gente tem isso aqui prontinho já tá bom? então lá você vai ter trinta dias ou trinta e um dias dentro do mês então você vai na coluna C que vai ser a coluna três você vai calcular a média de todos esses dias e ele vai te dar aquela linha média lá no gráfico de comportamento de processo tá bom? depois você vai calcular a amplitude desses vinte primeiros pontos lá na coluna D que é essa coluna aqui né? o que que é amplitude? eu vou pegar a diferença do dia atual menos o dia anterior então por exemplo do dia um para o dia dois eu tenho cem reais de diferença tá aqui ó amplitude cem reais do dia dois para o dia três eu tenho dois mil e dois mil e trezentos aqui eu tenho trezentos reais de amplitude é a diferença e para que que serve isso? isso é um número muito importante porque dia a dia a gente consegue comparar o dia anterior com o dia atual entender se o processo vem se comportando de uma maneira muito justa todos os dias eu tenho números parecidos ou se os números variam muito e isso vai me dando sinais do processo também tá? e aí o próximo passo é você calcular a amplitude desses pontos aqui a média dessa amplitude ou seja eu vou pegar todos esses pontos aqui e venho calcular a média aqui na coluna E tá bom? lá no Excel de vocês e aí aqui eu tenho os meus limites inferiores e superiores que são aquelas duas linhas que nós mostramos lá né? como que essas linhas são calculadas? bom como eu disse para vocês a gente não quer entrar na paranoia estatística tá bom? quando a gente trabalha com o Six Sigma a gente quer entender que trabalhar entre 3 e 6 Sigmas com relação a média é um avanço importante no processo tá? então para simplificar aqui ó na coluna F tem exatamente essa fórmula já pronto no Excel de vocês na coluna G no limite superior também tem a fórmula ou seja eu estou trabalhando com esses dois índices estatísticos aqui que é para fazer o cálculo com relação aos desvios padrão com relação a média tá? se você quer saber mais sobre isso você tem que estudar um pouco de estatística e Six Sigma né? não é o nosso ponto aqui mas use esse número como está aqui e você veja que você está trabalhando com mais 3 e menos 3 desvios com relação a média ou seja já está tudo certo você já tem uma fórmula estatística robusta para você usar tá bom? e aí a última coluna que vai ser o limite superior de amplitude que é lá na coluna H que é esse aqui então novamente você vai usar uma fórmula com índice estatístico 3.267 é só você usar o número lá tá? isso aqui gente já está prontinho no Excel de vocês eu coloquei o BAB aqui para a gente poder fazer o cálculo e não ficar com nenhum problema tá ok? veja esse aqui é o gráfico que eu trouxe agora de um dos meus trabalhos dos meus clientes tá? que foi feito agora em novembro então aqui a gente consegue entender o meu a minha barra de amplitude do limite superior o meu limite inferior aqui que está abaixo de mil reais a minha linha média e eu coloquei aqui uma zona verde essa zona verde é o meu objetivo tá? nesse trabalho nós queríamos trazer uma redução todos os dias de pelo menos 50% da média então a gente começou a trabalhar todos os dias então sempre que eu estou operando nessa zona verde é bom sinal que o processo está controlável estável e previsível e junto tem esse gráfico aqui que é da amplitude móvel ou seja esse gráfico aqui ele me mostra as variações de processo como que meu processo se comportou no dia anterior então perceba que no período que eu tenho maior estabilidade no meu processo se você for olhar esse outro gráfico olha como a amplitude dele abaixa ou seja o processo vem se comportando igual todos os dias nesse dia aqui que eu tive um resultado muito diferente olha como a amplitude explodiu então são sinais que nos mostram e trazem a leitura correta então eu deixo aqui um convite para você trabalhar com esse gráfico eu deixei o Excel prontinho para você basta você utilizar e coloque isso como rotina no seu dia a dia e todas as vezes que você enxergar sinais aí você consegue agir aí que você consegue atuar e trabalhar dentro do seu processo tá bom uma aulinha simples e rápida aí e nós temos aqui mais três perguntas chaves nesse trabalho se estamos atingindo o nosso objetivo ocasionalmente ou de forma consistente agora a gente vai conseguir responder se nós estamos ali trabalhando com uma tendência legal ou não se estamos melhorando piorando como que a gente pode saber se a tendência da performance é boa ou não se eu consigo recuperar ou não e consigo responder agora como iremos melhorar a performance quais os métodos iremos usar como saberemos se a gente está melhorando ou não então coloque isso aí em prática e com certeza você vai começar a entender bem os números para depois colocar a mão na massa e começar a resolver os seus problemas então pessoal deixo aqui para vocês então um desejo de boa sorte na sua jornada pela melhoria contínua espero que essa aulinha curta tenha te ajudado a enxergar melhor os seus números e para a gente fechar então novamente pare de justificar os ruídos do seu processo não entente entender os ruídos vamos tentar nos concentrar em responder três perguntas importantes estamos atingindo nosso objetivo sim ou não estamos melhorando sim ou não como podemos melhorar ou seja onde podemos melhorar tá bom esse assunto é muito rico é muito complexo tem mais um monte de dicas que eu poderia passar para você sobre esse assunto mas o nosso tempo está acabando então eu queria deixar os meus contatos aqui com você tá bom tem o meu e-mail aqui tem o meu telefone pode mandar um whatsapp ligar mandar o sinal de fumaça a gente quer é fazer o Yocotem e trazer a melhoria contínua de forma acessível prática didática e direto para todo mundo tá bom você vai receber no teu e-mail esse vídeo para você acessar vai receber essa apresentação em pdf para você rabiscar fazer as suas anotações e vai receber também o arquivo em excel para você gerar o seu gráfico tá bom vamos fazer assim depois que você gerar o seu gráfico que colocar ele para rodar manda ele para mim me liga me manda um e-mail com as suas dúvidas que eu estou aqui para te ajudar tá bom um grande abraço e boa sorte galera até mais tchau tchau Obrigado.